O que que foi isso? Uma gente quase chorando. É que eu quase deixei o maluco me ver, véi. É, mas não precisa chorar. Também me... Também me... Também me... O que é isso? Ele tá aqui no meio do mapa, tá tranquilo. Tenta pegar o Sniper furtivamente. Eu aviso se ele estiver voltando. Tá andando pra cá. Quase que o Sniper me percebe. Falta dois. Só falta esse cara e o outro maluco ali. É, ele tá aqui parado, mas... É, melhor não arriscar. Não, o outro Sniper tá cobrindo ele, não vai dar. Ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá. Ele vai entrar aí, eu acho. Peguei. Boa, 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 boa. Partiu pro último. Partiu pro último. É. É nóis. Fica... Fica olhando ele aí e me dá o sinal, chefe. Tá, ok. Ele tá olhando pro nada. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Que medo. Calma aí. Ele tá voltando, ele tá voltando, ele tá voltando. Cuidado, cuidado. Cai, filha da mãe. Matei. Caiu. Foi você que matou? Muito obrigado. De nada. Eu fracassei fortemente na tentativa de executar ele. Eu tava coelhando a mira. Calma aí. Chega aí. Pera aí, vamos fazer o high five da vitória aqui, ó. Aê, boa missão. Aê, 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 aê. Aê, aê, aê. Pera aí, o pulinho da vitória. Tuf. Cruzou, cruzou. Calma. Calma, é o pulinho da vitória. Fica do outro lado ali. Vai. Olimpíadas, Spinter Cell. Vai. Um, dois e vai. Vai. Demorou. Tinha que fazer uma sincronizada. Um, dois e. Virou. Não, muito rápido. Vai, caraca. Vira e faz. Vira e faz. Vira e faz. Até ele tá em sincronia. Entrou em sincronia. Aê, aê, aê. Aê, aê, aê. Aê. Pô, ganhamos já. Vamos acabar a missão. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. E aqui eu vou arrombar. Nossa. Tá bom. Opa, é a caverna do Batman aqui. Vamos, cadê o Batman? Afonso, o que você tá achando dessa caverna? Tô parecendo abate-caverna, cara. Tô curtindo. É uma caverna bem legal. Vai, Afonso, eu tô na sua cola. Bem iluminada. É nóis. E agora? Meu Deus. O senhor arrombou uma porta sem saber o que tinha atrás. Olha a mina. Acho que alguém ouviu você se explodindo. Caraca, eu tô vivo aí. Eu quero aqui. Eu quero aqui. Eu quero aqui. Volta, 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 volta. Caiu, 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 caiu. Caiu, caiu, caiu. Volta, volta, volta. Vou pegar isso. Vou fazer uma armadilha, vou fazer uma armadilha. É uma trap, uma trap. Eu vou apagar essa luz aqui, ó. Boa. Ai, precisamos de um lugar pra me esconder. Caraca. E agora? Por essa eu não esperava. Tem nada, não tem nenhum lugar pra te esperar. Já sei. Fica atrás da porta. Aí, aqui. Eles são aqui, eles são aqui. Não é nada. Arrompa a porta em cima deles. Peraí, não. Eles não tão mais aqui. Eu acho que eles esqueceram a gente. Eles são aqui. Eu não sei. O sonar não me mostra. Eles tão aqui. Matei. Fecha, fecha, fecha. Com prazer. Cuidado. Olha o outro maluco ali. Com prazer em conhecer vocês. Vou lançar pra granada. Sai correndo. A granada sai correndo. Cadê a granada? Como que a granada vai atravessar a porta fechada? Acho que eles se mataram todos. Vou arrombar. Surpreendi o cara. Caiu, caiu, caiu. Fechou. Tem outro ali. A estratégia da porta. Eu tô com poucas balas, chefe. Ok. Eu tenho três balas na pistola e três e seis tiros não letais. Pega aqui, ó. Aqui é o negócio. Joga a granada de fumaça. Eu vou abrir, você joga a granada de fumaça e a gente tenta roubar a arma deles. Beleza. Aqui é o negócio de recarregar, mano. Oh, aí sim. Por que que eu não consigo? A cara aqui! Nossa, eu descarreguei o pente nele, velho. Por que que eu não consigo carregar a minha arma aqui? Não sei. Obrigado, viu? Não, tem um cara ali. Eu vou subir a escada e dane-se aquele cara. Eu só vou atirar em que a gente vai bem perto de mim. Eu matei aquele cara. Matou? Matei. Tem um sniper, hein? Fica... É. Nossa, o sniper tá me vendo. Meu Deus! Jesus Cristo! Fui baleado pelo sniper. Vou falecer. Ai, caraca! Se você pular aqui embaixo, tem uma casa pra você entrar e aí você consegue me reviver. Relaxa, relaxa. Rápido, entra na casa. Eu tô com a cabeça pra dentro. O sniper me acertou. Parece que você morreu de queda, tá ligado? Não, roube a porta também. Não, mas olha o cara ali vacilando. Vou pegar. É meu. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Morre, jovem. Morre, jovem. Morre, jovem. Ae, morre. Acabou a munição. Olha nas suas costas. Tem um cara com a luz nas suas costas já. Ah, dane-se. Acabou o sniper tá com a mira na sua cabeça. Esses caras aí são armador, velho. Nossa. Eu atirei na mina. E tipo, eu explodi e o cara não explodiu. E aí, jovem. Caraca, que que foi aí? Que isso? O cara deu um mortal pra trás, velho. Achei. Eu achei um maluco aqui. Achei dois. São dois, são dois aqui. Boa. Falta um. Provavelmente tá dentro da caverna também. Tô dando uma vistoria aqui por baixo. Três hostis restantes. Você não matou nenhum, né? Não. Calma aí. Cheguei. Ok, fica nessa pedra aí. Estou conversando, eu tô com medo. Essa pedra é meio baixa. Tô ligado. Eu acho que a gente tem que meter bala neles, hein? Não. Olha ela. Opa. Opa. É agora ou nunca. Caraca. Cê é louco, velho. É nois, é nois. Caraca. Nossa, não. Nossa. Achei o terceiro maluco. Calma aí. Aguenta aí. Segura a onda. Me diz se os caras vão passar aí. Que eu tô com o outro na mira aqui. Tá. Eles tão parados. É que ele tá de lado. Eles tão conversando aqui. Vai, vai, vai. Mata, 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 soldier. Mata, soldier. Mata, soldier. Boa, soldier. Caraca. Vai vir um maluco aqui. Eu vou pegar ele. Tem outro maluco aqui. São dois, cara. Calma. O outro me viu. Não teve como, não teve como. Atira, atira. Atira. Eu tô tentando. Treze reforça caminho. Ahhhh. Droga, não útil. Eu não consigo matar ele. Volta, 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 vida. Volta. Tô tentando. Boa, boa. Voltou, voltou, voltou. Que vacilo. Nossa, o cara tá aqui. Cuidado. Eu não vi ele. Eu vou tentar te ajudar no tiro aqui. Vem, 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 vem. As costas. Matei. Que lindo tiro. Que lindo tiro. Eu matei o cara que ia te matar, velho. Não acredito. Pega a metralhadora. 11. Estes restantes. Calma aí. Deixa eu quebrar essa câmera aqui. Boa. Costas. Aqui. Boa. É nóis. É nóis. Boa, nove. Caraca, o cara tá atirando dentro da parede. Que loucura. Olha isso. Cê tá vendo isso? Não. Calma aí, não se expõe não. Não se expõe não. Fica aqui. Aqui o cara. Se eu consegui acertar, atira, porque eu não tenho o ângulo total de visão dele, não. Ele correu. Ele viu que eu não ia aguentar e correu. Ele tá aqui, ó. Boa. Como você tá de bala, Afonso? Tô bem, tô bem. 41 com 32 ainda. Aqui tá limpo, aqui tá limpo. Ok. Pera, tá vindo gente pra cá, eu acho. Tá vindo gente pra cá. Pode olhar, ó. Tô cobrindo, tô cobrindo. Olha o sonar, olha o sonar. Tá vindo, tá vindo. Tá entrando. Caraca. Caraca. Nossa, o cara tem armadura. Tirou o capacete. Boa. Tô com seis balas, tô com seis balas. Descarreguei o pente inteiro nele, praticamente. Eu também. Vou usar só arma não letal agora, porque é mais eficiente. Faltou sete. Eu tenho seis balas. E numa arma e seis balas... Mamãe, tá rodando a carne. Tá aqui, filha. Peguei. Desculpe, você não vai perguntar... Será? Ah, tem de perguntar. Até em cidade grande, você tem que se certificar se a carne é... Arma não letal. Aí, 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 aí. Nas costas. Nas costas. Caiu, 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 caiu. Nossa, acertei o tiro. Três, Hulk. Cadê os três? Tá subindo um aqui. Tá subindo um aqui. Não vai subir. Ninguém vai subir. Errei. Acertei. Dois. Boa. É só marcar, Hulk. É só marcar os caras. É só marcar os caras. Aqui tem um. Errei. Tô feito de refém. Fui feito de refém. Boa. É nóis. Faltou um cara. Cadê esse cara? Vamos ficar juntos. Tá aqui. Tá aqui. Peguei. Não acredito. Acabou todas as balas. Morre. Morre, desgraçado. Ganhamos. Ganhamos, velho. Não acredito. Pô, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, O que o pessoal deve fazer Se a pessoa gostou, Soldier? Ele deve executar os caras Com arma não letal. Ou seja, não executar. Zueira. Dá o joinha. O favorito se você gostou Das nossas missões aqui no Esqueci. Splinter Cell Blacklist. Então, deixa o like. Deixa o favorito. Deixa o comentário aí Falando o que você achou Da aventura do Comandante Bob Comandante Afonso E o Cabo Bob. Exatamente. E se você quiser mais vídeos Que nem esse aqui Você fala aí nos comentários Por favor, Hulk. Traz mais Splinter Cell Com o Soldier Porque eu gosto muito Do Soldier E você é chato pra caramba. Ou então você fala Que o Soldier é muito ruim E o Hulk salva tudo E o Hulk não vê o cara, velho. Eu não acredito Que ele não viu o cara Na janela. Mas é isso, galera. Valeu aí, Hulk. É, um grande abraço Pra todos vocês E até o próximo episódio Do Hulk Gameplay. Tchau.